Há muitos anos que estamos lutando para salvar nosso rio Tapajós Ele é uma veia que corre entre nós, precisamos dele pra sobreviver Nós mulheres, nós que cuidamos da casa, cuidamos dos nossos filhos, cuidamos da nossa nossa Cuidamos dos nossos esposos e cuidamos do nosso território Então a gente está aqui pra pegar essa aliança com as mulheres, com os homens jovens E depois a gente vai pedir pra gente fazer, pegar a mão do um ao outro pra fazer a nossa aliança Tem que deixar a nossa aliança amarrada, senão esses políticos vão embarrar a gente Então a gente está aqui pra reunir, pra segurar a nossa aliança Então a gente unido jamais serão vencidos Nós mulheres não temos direito, não temos voz Quando essas empresas chegam lá na nossa comunidade, não temos voz Chegam lá, fazem o que querem e nós não temos voz Mas hoje aqui, Ministério Público Federal, nós temos voz para falar que essa barragem Nós não vamos deixar ela chegar na nossa comunidade Não vamos deixar ela chegar no nosso rio Tapajós Porque nós amamos o nosso rio Tapajós Ministério Público, melhor dizendo O Tapajós, esse rio Tapajós que está saindo É nossa vida Vivemos deles Enquanto moradoras na comunidade de Pimental Das comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas Montanha Mangabau Não vamos deixar essa hidrelétrica chegar no nosso rio Tapajós Eu sempre fui, eu era uma criança Eu achava que o Tapajós cuidava dos índios Nossa O irmão, ele cuidava da floresta, tem que comer quando entrou Mas infelizmente, hoje em dia O pescador não pode pescar quando chega o tempo de pesca Quando chega o tempo de casa, ninguém pode caçar Mas quando é para destruir uma floresta, um rio Aí você não faz mais nada É uma coisa absurda E hoje em dia, o Ibama, ele devia proteger a floresta amazônica A floresta que o mundo está de olho Mas infelizmente, vocês não são capacitados para proteger ninguém Quem tem que proteger é nós, ribeirinho, pescador E o inócio, nossos parentes Então, enquanto jovem, enquanto mulher Eu estou contra a barragem Porque não vai servir para a população da comunidade Não vai servir para o povo do Tapajós E sim para as grandes empresas E mesmo estando suspenso ao licenciamento da barragem A nossa comunidade já vem sofrendo conflito Já sofreu e continua sofrendo Com a chegada das empresas da comunidade Porque com a chegada das empresas A comunidade, as mulheres Acabam sofrendo esse impacto diretamente Precisamos que o Ministério Público Federal Tenha uma atenção especial Principalmente com nós mulheres Que são os vulneráveis a esse processo E também dizer Que se o Ministério Público não barrar as barragens Se o IBAMA não barrar as barragens Nós, com a ajuda de Deus Barraremos! Mas eu quero, seu IBAMA Que você leve a nossa palavra para lá Que vocês, a FUNAIA mostra Que você publicou Fez uma coisa diferente Que vou publicar o O relator lá dos Não é mais bom, não é mais bom Mas eu quero IBAMA agora, IBAMA Vocês, represente em nós Mostre uma coisa diferente Mostre para o mundo que você está do lado Nós, nós aqui, ó Ovo Mudurupu e Ribeirinha Mostre Que eu quero que vocês mostrem A diferença Eu não quero que vocês Não suspeitem Eu quero que vocês cansem Sabe o que é canseir? Aproveitando aqui também Fazer uma denúncia Contra a postura do diálogo Capazóis Que é uma empresa Que vai para a comunidade Que vai para a comunidade Dizer que vai dialogar Levar informações E que na verdade Vai desmobilizar a comunidade Vai desorganizar Vai dividir a comunidade Então, enquanto jovem Enquanto moradora Da comunidade cimental Eu estou na luta Para organizar Tanto as mulheres Quanto a comunidade Para assim a gente Lutar com o desprendimento Aqui tem gente Defendendo o direito Que é seu Um direito Que é nosso Entendeu? Nós somos aqui De forma alguma Desrespeitando E eu gostaria De reforçar Na minha fala Doutor Camões Além de parabenizar Pelo evento Parabenizar também As pessoas As organizações A CPT O MAP O Tapajás Vivo O povo do Puro Todo mundo que contribuiu Com essa organização Desde o seminário E também dizer E reforçar Que a pauta Que foi entregue As mulheres Ao senhor É uma pauta construída E mostrando As violações De direitos humanos Que já existem No Tapajós E as principais Os principais sujeitos As sujeitas Que estão sofrendo Essa violação De direitos humanos Somos nós Mulheres sim E aí está A pauta concreta Do que nós queremos A pauta que foi Construída coletivamente No seminário Nas mulheres Nessa região Muito obrigada Lutaremos pelo bom Pelo justo E pelo melhor do mundo Mulher Água Energia Mulher Água Energia Mulher Água Energia Água 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 Amém! Amém!